Mais uma suspeita de bomba em Manaus é investigada. Dessa vez foi no São José, na zona leste da cidade. O material estava dentro dessa mochila e foi encontrado no início da tarde, em frente à casa desse casal, na rua Rosarinho, no São José 1. A gente viu a mochila lá, mas a gente não tinha nem ideia de que pudesse ser bomba. Quando a gente chegava, eu saí com ela, com a minha mulher. Aí nós entramos, até brinquei, né? Falei, deixaram uma bolsa ali, nessa era bomba. Ela até riu. A área foi isolada pela polícia e algumas lojas tiveram que fechar as portas. A suspeita de bomba assustou os moradores. Estou tremendo até agora, estou passando mal, porque foi terrível, né? Desde uma hora da tarde até essa hora, nós aqui na expectativa, sem saber se realmente seria uma bomba ou não, né? O grupo Marte foi acionado e robôs ajudaram a detonar o artefato. A ação durou três horas e meia. Para a polícia, a mochila pode ter sido deixada no local depois de um assalto. Houve os procedimentos padrões realizados pelo grupo Marte, a detonação de praxe e, posteriormente, o trabalho pericial e também acompanhado pelos delegados presentes. E foi confirmado que não se trata de material explosivo. Se uma valise com alguns objetos... Este já é o sétimo registro de bomba aqui na capital em menos de um mês. A polícia vai investigar se este caso tem ligação com as ameaças anteriores e não descarta essa possibilidade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. E hoje pela manhã, um homem roubou a bolsa da diretora de uma escola na Cachoeirinha depois de se passar por pai de aluno. Quem tem os detalhes é o repórter Danilo Alves. O roubo aconteceu por volta das sete e meia da manhã, no momento em que os alunos da escola estadual Getúlio Vargas entravam. Um homem de 45 a 50 anos se fingiu de pai, trouxe um comprovante de matrícula de uma escola de ensino médio e quis falar com a diretora. Nesse momento, depois de se aproveitar da situação, ele roubou a bolsa da mulher. Alguns alunos disseram que ficaram assustados, porque nesse momento em que o homem passava, não sabia de que se tratava de um roubo. Chegou com uma bolsa, tipo um pai, com um senhor mais idade, mais velho, e chegou indo na diretoria e ia falar uma pessoa normal. Aí ele entrou, pegou o celular dela, a carteira dela e saiu. Aí o porteiro foi atrás dele e saiu correndo. A diretora da instituição registrou o boletim de ocorrência no primeiro distrito integrado de polícia. Apesar da situação, as aulas aqui na escola estadual Getúlio Vargas não foram suspensas. E a diretora registrou o boletim de ocorrência no primeiro distrito integrado de polícia. E deve investigar o caso. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. A Polícia Federal investiga o assalto a uma agência dos Correios na Djalma Batista, uma das avenidas mais movimentadas da capital. As informações com a repórter Marquilze Pereira. É isso mesmo, foi por volta do meio-dia, os assaltantes estavam armados, invadiram a agência, renderam as pessoas, tiveram acesso ao caixa, mas a direção dos Correios ainda não informou quanto foi levado. Policiais federais estiveram hoje à tarde aqui na agência, fizeram uma varredura, os peritos também trabalharam a tarde toda. Um laudo deve ser divulgado. Eles tentam ainda identificar quem são essas pessoas envolvidas nesse assalto. A agência está fechada temporariamente. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. A gente fala agora de Olimpíada, porque nesta semana chega a primeira seleção em Manaus. E olha, há uma semana do início dos Jogos, hoje a Arena da Amazônia foi entregue. O estádio ganhou cara nova. As delegações das seleções masculinas vão ser as primeiras a desembarcar aqui na capital. A Nigéria é a primeira seleção olímpica a desembarcar na capital. E já está com a chegada prevista para a tarde desta sexta-feira no aeroporto internacional Eduardo Gomes. No dia 30 temos duas seleções chegando, que é a Suécia e a Colômbia e dia 31 o Japão. São as seleções que já estão confirmadas a chegar. E as seleções femininas, todas elas chegarão no dia 7 de agosto, que irão jogar no dia 9. A Suécia chega no sábado a partir das 2 horas da tarde. A Colômbia, às 11 da noite. E na madrugada de domingo, é a vez do Japão. Todo esquema de segurança para a chegada das delegações já está mutado. Elas irão ser escoltadas desde a sua hora do desembarque até a Vila Olímpica. Nigéria, Suécia, Colômbia e Japão vão treinar nos estádios da Colina, Sesi e Carlos Amite. Hoje foram apresentadas as estruturas temporárias e definitivas da Arena da Amazônia, que serão utilizadas durante os jogos. O estádio Olímpico ganhou dois novos vestiários e nova sinalização. Eu não tenho dúvida de que, pós-arena, o legado que fica da Olimpíada são mais jogos. Nós estamos negociando já com clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, em virtude do período que vai ficar inutilizado os estádios no Rio de Janeiro, de receber jogos aqui. Há uma semana do início dos jogos aqui na capital e há oito da abertura oficial das Olimpíadas no Rio de Janeiro, o entorno da Arena da Amazônia começou a ser interditado para o tráfego de veículos e pedestres. E os centros de treinamento que vão receber as seleções durante as Olimpíadas foram alvos de fiscalizações na tarde de hoje. Os detalhes com o repórter Walter Frota. É isso mesmo. Hoje foram feitas as inspeções nos centros de treinamentos aqui em Manaus. Primeiro foi no estádio Ismael Benigno, localizado na zona oeste da cidade. Depois o SESI, aqui na zona leste. E por último, aqui no estádio, o Carlos Zamit, também localizado na zona leste de Manaus, aqui no bairro do Coroado. O objetivo é fazer uma varredura com a participação dos órgãos de segurança. Da equipe de defesa química biológica e ardiológica nuclear das Forças Armadas que estiveram aqui, a equipe de manejo de artefatos exclusivos e a equipe dos bombeiros também que fazem a varredura estrutural. Então a estrutura, os ambientes, todos os ambientes, quanto mais escondido for o ambiente, maior a necessidade de se fazer a varredura para que justamente se identifique algum risco, alguma ameaça. Recebemos aí um treinamento para buscar e localizar os artefatos explosivos, ou explosivos separadamente. E a partir de agora, os portões aqui do estádio serão lacrados. Na parte de dentro, a segurança será feita pela polícia militar e pela uma empresa de segurança particular. Eu volto com você ao estúdio. Hoje foi dia de badminton nos Jogos Escolares do Amazonas. Mas a modalidade olímpica vem ganhando força na capital, principalmente nas escolas públicas da Zona Leste. Badminton. Uma raquete, uma peteca e muita agilidade. O esporte olímpico exige reflexos rápidos dos jogadores e atenção máxima do público. Jeft estreou hoje e já foi com vitória. Foi um esporte que, de primeira, eu joguei e já levei jeito para jogar. Já tive uma grande iniciativa, a professora viu, aí eu continuei. E agora eu estou ficando muito melhor. Foi durante a estreia da modalidade nos Jogos Escolares, o Géas. 55 jogadores, entre homens e mulheres, se dividiram nas quatro quadras. Hoje foi a vez do juvenil. O esporte na escola é um pilar fundamental para o esporte de uma forma geral. Nós temos quase 90% dos atletas que participam da modalidade dentro da federação, alunos de escolas públicas e particulares de Manaus. A bola da vez no esporte que vem ganhando força no Amazonas é esta feraí. Stephanie, quando ela chega, as adversárias já sabem que vai ter show. Sim, eu ouço bastante, porque já vem muitos anos de treino. As meninas, eu trato elas como colegas e adversárias dentro da quadra. Mas todas que vêm comigo falam isso. E por aqui, já tem atletas se preparando para competir lá em Recife. Nosso objetivo principal é viajar para a terceira etapa do Nacional, que vai ter agora em setembro, do dia 14 ao dia 18. A gente está treinando com o intuito de medalhar lá e trazer as medalhas para Manaus. A maioria desses feras do badminton é de alunos de escolas da Zona Leste da capital. O badminton chegou na coordenadoria na Zona Leste em 2012. E hoje nós somos um grande celeiro de atletas da modalidade. Então nós somos, digamos assim, a referência do badminton na cidade de Manaus. Amanhã, quem vai jogar vai ser a meninada do infantil. Os campeões garantem vaga para a etapa nacional dos Jogos Escolares no mês que vem, na Paraíba. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo, que pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h15 da noite. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h15 da noite. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h15 da noite. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h15 da noite. O que é isso? Vai ser amanhã às 6h15 da noite. E aí Legenda Adriana Zanotto